Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha para vocês hoje. Esteira pessoal, eu tenho essa esteira aqui que me acompanha há mais de 5 anos. Inclusive pessoal, esteira tudo idêntico com a outra, quer dizer, a única coisa que diferencia essa esteira aqui pelas demais, essa aqui é baratinha, viu pessoal? E as outras não, as outras é bem cara, entendeu? Eu tenho que dizer, a outra mais é uso profissional, academia, toda hora tem que ficar a pessoa andando em cima dela, inclusive as esteiras e todas as esteiras, eles pedem a cada 5 horas lubrificar ela pessoal. Essa daqui por exemplo está falando, lubrificar a cada 5 horas de uso, então quer dizer, se vocês ligarem ela e ficarem 5 horas usando ela direto, tem que passar a lubrificação dela. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês lubrificam ela, não só lubrificam pessoal, quando a gente está andando nela também, costuma travar, o peso da gente trava ela aqui. É o sistema de lubrificação que está faltando ou tem que espichar a correia aqui atrás pessoal, está vendo aqui, tem dois parafusos aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês espicham essa correia aqui, porque o que acontece? Tem muito picareta por aí, vocês levam assistência técnica, ela está travando com o peso seus aí, eles falam que o defeito é da correia, quer dizer, eles usam de uma pé pessoal, para vocês comprar outra correia novinha dessa aqui, que é bem cara. Então quer dizer, não façam isso não, vocês façam isso na sua própria casa. Aí inclusive tem um sistema aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês, entendeu? Então vocês vão acompanhando eu passo a passo. Então pessoal, eu coloquei ela agora, tirei ela de cima daquela mesinha e passei ela para o chão, porque eu vou fazer uma, eu vou andar em cima dela aqui para vocês verem onde é que estão os defeitos. Eu gosto de mostrar o passo a passo, inclusive pessoal, não deixe de inscrever no canal não e deixar o like, o like e o joinha que está à esquerda dos seus telefones. E esse é o nosso sininho da notificação, porque em todos os vídeos que a gente fazer, chega para vocês e vocês vão falar, ó, é o Moisés que postou aquele vídeo bacaninha da estrela e eu estava precisando dele. O que acontece pessoal, dá uma olhadinha aqui na parte de cima aqui ó, aqui na parte de cima, essa partezinha aqui ó, é o acionamento dela. Então quer dizer, vem uma chavinha pessoal com um ímã na ponta dela, esse ímã que faz o acionamento do interruptor aqui dentro aqui ó. Se vocês perder, não esquenta a cabeça não pessoal, só vocês arrumam um ímã de alto-falante, dá uma olhadinha para vocês verem. Arruma um ímã de alto-falante, encaixa ele aqui ó, olha lá para vocês verem, vai funcionar normal aqui ó, deixa eu mostrar aí Giovana. Olha lá para vocês lá embaixo lá, tá vendo? Quer dizer, funciona normal aqui, se eu tirar o ímã lá o que que acontece? Olha para vocês verem, para vocês não falar, o Moisés está me enganando, entendeu? Nada a ver com o ímã não lá, tá parando, tá vendo? Quer dizer, eu vou colocar o ímã lá. Vou apertar aqui para ela funcionar. E na sequência pessoal, quer dizer, eu vou colocar uma velocidade boa. Aí eu vou mostrar para vocês ela travando, tá vendo? Ela está faltando a lubrificação nela. Então quer dizer, quando está faltando a lubrificação nela pessoal, acontece isso aqui, olha para vocês verem. Tá vendo lá, vocês estão caminhando ó, olha lá. Tá vendo aí? Olha lá. Olha lá, tá vendo pessoal aí ó. Então quer dizer, quando acontece isso aí, está faltando a lubrificação aqui por baixo da correia aqui ó. Então para lubrificar aqui embaixo pessoal, antes disso o que a gente faz? A gente tem que dar uma limpeza aqui ó. A gente passa um panique por baixo aqui da esteira aqui ó. De fora a fora limpa o excesso de pó que tem aqui embaixo aqui ó. Que vai dando desgaste. Isso aqui é uma madeira pessoal, tá vendo aqui ó. Isso aqui é uma madeira. Quer dizer, se estragar das suas aí essa madeira comer por baixo lá, precisa levar na assistência técnica também. Não sei se você monta ela, vai lá na madeireira, leva a madeira lá que é baratinha essa madeira aqui. Vocês compram na madeireira. Não compra onde é que eles dão manutenção não, porque eles vão te cobrar cinco vezes mais do que a madeireira, entendeu? Então quer dizer, passa o paninho e lubrifica. Eu vou fazer isso agora para vocês verem. Vem aqui. Então vocês pegam o paninho aqui ó, por baixo ó. Passa assim ó, tá vendo? Vocês passam, dá uma girada na esteira pessoal. Eu não vou ligar, eu não vou fazer aqui manual mesmo, tá vendo aqui ó. E passa também de baixo aqui ó, entra a correia. Depois que vocês veem esse processo aqui, tá vendo? Esse silicone aqui, tá vendo aqui ó, ele é próprio para isso, tá vendo? Que tá aqui embaixo aqui ó, para a esteira também. Deu para ver? Já vou mostrar aí para eles. Então quer dizer, inclusive aqui ó, esse aqui acabou, tá vendo? Que eu furei um buraco nele aí para tirar o restinho, entendeu? Eu vou usar esse aqui ó, isso aqui também dá, tá vendo? Esse é aquele que a gente passa no painel do veículo. Dá a mesma coisa pessoal. É, é silicone também, entendeu? O que a gente faz? Pega aqui na sequência aqui ó, ele vem com um canudinho aqui assim ó. Vocês encaixam ele aqui ó, e vem aqui assim ó. Viu como é que saiu do lado de lá? Olha para vocês aí, eu vou mandar de novo só para vocês aí ó. Então quer dizer, tá lubrificado pessoal. Aí o que acontece? Vocês vão em cima dela. Se vocês verem que ela tá travando um pouquinho, aí é o macete. A correia também tá folgada pessoal. De tanto vocês forçar ela aqui ó, sem a lubrificação forçou ela. Então quer dizer, ela se fechou um pouco. Aí vocês verem aqui na parte de trás dela aqui ó. Deixa eu pegar a chave para vocês aí. Aí eu vou ligar ela aqui agora. Já terminei a lubrificação nela aqui ó. Também coloquei o ímã. E aquela regulagem, inclusive pessoal. Essa regulagem aqui atrás aqui ó. Vocês vão fazer agora só se a esteira estiver travando. Se ela estiver travando aqui ó. Vocês apertam esse parafuso um pouquinho. Mas aperta por igual. Um exemplo aí. Dá meia volta nesse, na sequência dá meia volta nesse aqui. Porque se vocês regular ela errada, quer dizer, a esteira vai sair fora dessa roda aqui ó. Ela vai ir para lá. Ou ela vai para a direita ou vai para a esquerda. Ela vai começar com medo dessa ponta aqui ó. Então vocês tem que alinhar ela direitinho. Eu vou ver como é que ela tá agora. Vou colocar ela na velocidade de um pouco aqui. Tá vendo pessoal aí ó. Inclusive aqui ó. Ela não tá travando mais daquele jeito não. Mas tá precisando despichar um pouquinho lá atrás. Entendeu? Aí quer dizer, eu vou despichar ela aqui agora. Aqui atrás aqui ó. Então o macete é esse aqui. Tá vendo? Vocês põem a chave na posição. Vem aqui aqui ó. Ó. Encostou lá no chão. Uma volta. Tá vendo? Uma volta não né pessoal. Quase uma volta. Mesma coisa aqui ó. Ó. Como que o parafuso foi muito leve. Eu vou dar mais um pouquinho. Tá vendo aqui ó. Isso. Nessa que mesma coisa ó. É isso aí ó. Agora a gente vem aqui. Aí pra vocês. Tá vendo ó lá. Como é que vai passar lá. Nem tô segurando não ó lá. E antes tava travando. Tá lá. Inclusive pessoal. Não deixa de seguir no Instagram não. Vai ter embaixo do vídeo aí. Instagram bacaninho pra vocês olharem nele. Inclusive pessoal. Também não fica. Não fica naquela ansiedade. Passando o vídeo. Rapidinho não pessoal. Que é muito interessante. Se não vocês vão falar. Moisés não explicou direito não. Entendeu? Vocês vão lá e ver toda a gente no comentário. Vocês tem que ter paciência. Assistir o vídeo até no finalzinho. Se vocês estiverem com pressa. Senta no sofá. Entendeu? Vá lá. Vem sofá de tarde. Vocês veem. Guarda o vídeo lá direitinho. Vai dar uma coisa bacaninha. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.